Uma coisa muito simples que é a reciclagem, que é feita no mercado, você bota o que você vai reciclar, no caso garrafa pet, lata, vidro, e você recebe, no fim, um tiquetizinho com o valor que você vai ter de volta, que você pode usar no mercado. Ou seja, quanto seria bom pra nós isso aí no Brasil? Então, já imaginou a gente criar o hábito não só de reciclar, mas baratear as coisas pras pessoas mais simples, pra qualquer um, no caso, o que é pra qualquer pessoa, mas tira o lixo do meio ambiente. Muitas vezes as pessoas não têm lugar pra botar o lixo, não tem coleta seletiva, e isso ia fazer uma big diferença pro nosso país e pro nosso meio ambiente.